Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla E é um detalhezinho que eu acho que todo mundo vai gostar Mas antes, é... sim, o meu jogo tá sempre chovendo E se no jogo de vocês também está sempre chovendo, parabéns Nós estamos no mesmo barco, fomos contemplados pelo bug da dança da chuva, velho Sério, toda vez que eu abro meu jogo tá assim, ó, chovendo E como sempre, claro, Eivor não se molha, né? Red Dead manda lembranças Mas enfim, já deixa aqui o seu like matador que muito ajuda o trabalho que a gente faz aqui E se ainda não for inscrito do canal, se inscreva hoje Ative o sininho pra não perder nada que postamos aqui, beleza? Galera, é o seguinte, mano Antes de qualquer coisa, é importante citar que talvez pra alguns É... eu fale alguma coisa aqui que seja considerado como spoiler, né? Da DLC Ira dos Druidas Então, por favor, se você se importa com esse tipo de coisa Veja outro conteúdo do canal que tá tudo bem, tá? Caso você não se importe, vamos lá e é o que é Pessoal, todo mundo desde o início Desde que o jogo foi lançado, na verdade, né? Está aí esperando ansiosamente o quê? As espadas de uma só mão Isso é fato, né? Todo mundo quer Só que a Ubisoft não colocou, não criou Não sei o que os caras pensaram, mas não fizeram Depois de muita gente pedir falar, 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 falar Eles prometeram que irão adicionar por esses dias, né? As espadas de uma mão pra que a galera possa utilizar Só que... Já conseguimos extrair dos arquivos do jogo pra PC Um exemplo Pra poder entender Como essas espadas vão funcionar Eu ainda tenho as minhas dúvidas Se realmente vão ser desse jeito mesmo Mas é algo que já dá pra gente poder brincar Entender, discutir, debater, né? E ver como é que tá, pessoal Seguinte As espadas que eu... Bom, vamos lá Vamos fazer do jeito certo, né? Deixa eu mostrar primeiro pra vocês, tá? Vocês vão ver que tá tudo bugado Vamos lá pro finalzinho Tudo isso aqui que vocês tão vendo, ó Com nome zoado Tudo é arco de nodem, tá vendo? Zoado, tal, pá São arquivos que a gente extrai do PC Obrigado mais uma vez, Lexers Game Michael, valeu, mano Só que pode ver, ó São coisas que geralmente não tem no jogo, tá ligado? Ó, pra você usar Saca? Mas tá lá Tá lá jogado nos arquivos Quer ver? Tem um bagulho até, ó Quer ver? Deixa eu ver onde que tá, mano Ó, espada que não tem No jogo Martelo do construtor Ó Isso aqui não foi disponibilizado pra ninguém ainda Tem até a... Ó, olha só, mano A espada da Fulk Tudo tá lá no PC Pra você poder resgatar Se você souber os macetes, né? E, galera Deixa eu mostrar pra vocês O que a gente resgatou Sim, é isso mesmo que você tá vendo Viu aí? Uma espada De uma mão Olha só Pode ver que tá tudo zoado O nome Tá tudo, né Bagunçado, pá Mas é um exemplo A proporção dela aqui Tá zoada também Pode ver Nem dá pra ver ela inteira Pra ver ela inteira A gente tem que fazer Esse bang aqui, ó Mas é sim A espada de uma mão, cara A primeira que foi mostrada no jogo E se você não percebeu Se você jogou a DLC Ira dos Druidas E não percebeu as espadas de uma mão lá Mano, você deixou passar um detalhe bem interessante Essa espada que vocês estão vendo aqui Nada mais é Do que a espada Utilizada pela Kiara Lá na boss fight final Da DLC Ira dos Druidas Lembrou aí? Ela usa Se você achou que aquilo lá era adaga Você tá errado, mano Aquilo lá eram duas espadas De uma mão E olha só É essa daqui Lá nos arquivos do PC Extraímos mais uma vez A mesma espada Pra poder utilizar duas Então Tá aí Agora a minha Eivor Está sim Com duas espadas De uma mão Pô, Kalil Então elas vão ficar assim Na cintura? Sim, pessoal Elas vão ficar na cintura, tá? Como que eu posso provar isso? Não sei se vocês viram Mas tem até aqui no canal Um react que a gente fez Sobre... Sobre não, né? Na verdade, lá no último Ubisoft Forward Se eu não estiver enganado Eles mostraram lá um vislumbre De algumas cenas Da DLC Cerco de Paris Não é verdade? E lá a gente viu Eivor Utilizando a espada de uma mão Exatamente desse jeito Aqui, ó Ela vai ficar guardada Como se fosse Adagas Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês Agora aqui mais Mais claramente, né? Vamos fazer aquele nosso 360 Pra que vocês possam ver Olha só As espadas de uma mão Vão ficar desse jeito No personagem, pessoal Pelo menos É o que a Ubisoft Mostrou até então E é como elas estão Nos arquivos atuais Do jogo Olha só Que bacana Vão ficar bem bonitas, né? Provavelmente Vocês não terão Essas espadas Que eu tô utilizando Porque como eu falei Pra vocês Essas espadas aqui Elas são exclusivas Da personagem Kiara Então, da mesma maneira Que eu consigo extrair Pelo PC A espada da Fulk Por exemplo Eu consigo extrair A espada de quem eu quiser Porque tá lá, entendeu? Mas eu só puxei Porque são as únicas Que estão disponíveis Até o momento Pelo menos Que a gente conseguiu encontrar São apenas essas, né? E... Pra ter uma ideia De como vão funcionar Então, bora lá Vamos ver qual é a animação Ó A animação de ataque É assim Opa Lembrou alguma coisa aí, pessoal? Essas animações, né? Lembrou alguma coisa? Olha aí Sim Se você tá dizendo pra mim Que essas são as animações Das adagas Realmente São as animações Das adagas Kalil Essa é a versão final Das animações De combate Não tem como saber Caras Ó Se eu tiver Com apenas uma Opa Peraí 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 Eu só ocultei Peraí Ela tá atacando Tem que parar Ok Tá Se eu tiver Utilizando Apenas uma Basicamente É o mesmo Ataque Utilizado Com a adaga Só que mais lento Vocês estão vendo É a mesma animação Só que Lenta Viram? Eu Honestamente Pessoal Eu não acho Que essa seja A animação Final De combate Com as duas espadas Por que Que eu Acredito nisso Né? Vocês se lembram Que há um tempo Atrás A Ubisoft Ela Ela mostrou Né? Na verdade As espadas Tal Se eu duvidar Até foi Até no No Ubisoft Forward Né? Ela mostrou As espadas E comentou Ah não Minto Foi antes Do Ubisoft Forward Quando ela Realmente Confirmou Que as duas Que a espada Né? De uma mão Estaria Disponível No jogo Eles falaram Que não era Algo simples De se fazer Eles não Iam simplesmente Colocar uma Uma skin Né? Na De uma arma Já existente Eles iriam criar Movimentos Novos Né? Só que Peraí Vamos lá Vamos lá Quero parar aqui Ó Aí Eles disseram Que estavam Criando Movimentos Novos Tal Então é a única Coisa Que me faz Acreditar Que essas Movimentações Não são As movimentações Oficiais Das espadas De uma mão Porque eles falaram Que não iam Reciclar Mano Tá Calil E se for É Pode até Acontecer Que seja Por quê? Agora eu vou Contradizer O que eu acabei De falar Porque de todas As animações Semelhantes A da adaga Tem uma Que é diferente Qual que é? Essa que eu acabei De fazer aqui Você se lembra Que quando você Corre com a adaga Ela faz isso aqui E em seguida Ela abre As duas mãos Pulando pra trás E aqui não Com a espada Ela só dá Um corte Segura L1 Só Ah não Cara Fez Minto Minto Pessoal Então faz sim Faz É só apertar E soltar Não Ele faz Então é Exatamente Igual Exatamente Igual A animação De combate Da Da adaga Das adagas Do jogo Eu espero De verdade Que a Ubisoft Mude isso Que não seja Real Na verdade Eu queria brigar Com o cara Mas enfim Eu espero Que não seja Real Essa animação Pelo menos Por enquanto Tudo bem Mas que eles Mudem isso Caras Quer ver Ó É igual Exatamente Igual É como se Tivesse trocado Só as armas Mas a animação Continua Como eles tiveram Um cuidado Muito decente Vamos ser real Eles tiveram um cuidado Muito decente Em criar Uma animação Nova Para as foices Eu duvido Muito Que as animações Das espadas De uma mão Vai ser desse jeito Igual das adagas Mas a gente Só vai ficar sabendo Quando realmente Eles disponibilizaram Isso Não existe Uma data Oficial Tá pessoal Não existe Uma data Oficial Para as espadas De uma mão Estar chegando Antes que a galera Pergunte Não sabemos Mas é fato Que vai ser Antes Da próxima DLC Porque isso Já foi confirmado Na própria Ubisoft Forward Tá ligado Vamos brincar Aqui um pouquinho Com os caras Só para ver Ó Tá vendo Ó Ó É zoado Tá ligado Tá ligado Ainda tá bugado Como vocês Estão vendo Tá bugado Não acerta Ainda todos os ataques Porque isso Que eu tô fazendo É ilegal Não é oficial Entendeu Mas eu acho Que dá pra gente Ter uma ideia De como Vão ficar As espadas No jogo Mano Olha lá É basicamente Isso aí Né Bom Se a Ubisoft Deixar Com essa animação É um vacilo Do tamanho Do universo mundo Mas na minha Opinião Sincera Eles não vão Deixar assim Vai ter uma animação Já específica Dela Eu não me lembro Depois Deem uma olhada No Ubisoft Forward Porque lá Eles mostram Olha lá É exatamente igual A Daga Vocês se lembram Que na Ubisoft Forward Eles mostram Um pedacinho Da animação Né Eu preciso ver Pra ter certeza De que são diferentes Mano Mas eu acredito Que é diferente Não é igual O que a gente Tá vendo aqui Não Mas vamos esperar Enfim É isso aí Comenta aqui Fala o que você achou Pelo menos Embora a animação Talvez mude É dessa maneira Que elas vão ficar No personagem Tá É isso que vocês queriam Era isso que vocês Estavam esperando Como espada De uma mão Vocês esperavam Algo diferente Disso Comentem Pra gente Poder debater Beleza Pessoal Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa Interessante Tchau 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 Tchau